Olha só pessoal, o Fala Carlão continua aqui no Happy Hour de premiação do grande prêmio Openin aqui em São Paulo. A gente tá no coração, eu diria, da Vila Madalena aqui em São Paulo, gente. Bom demais, né? Pensa num serviço gostoso, é esse serviço do Fala Carlão, viu? E quando você reúne então dois cracaços de vendas aqui, um do meu lado direito e outro do esquerdo, aí eu fico à vontade, porque se tem uma coisa que eu gosto de falar, é sobre vendas, é campeões de vendas. Esse é um assunto, é um dos meus assuntos preferidos. Bom, deixa eu apresentar os dois caboclo que estão aqui do meu lado. Do meu lado direito aqui, o Matheus Hipólito, ele é engenheiro agrônomo formado lá em Prudente, é isso mesmo, Matheus? Em Presidente Prudente. Me formei em dezembro de 2014. Rapaz, eu precisava agredir também, né? O cara formado em 14. Isso eu me considero uma agressão comigo, né? É eu que sou formado em 1988, então você imagina que esses meninos aqui, os dois, eles podiam ser meus filhos. Você tá bom, Caboclo? Tudo bem. Esse aqui é mais um Marcelo Lopes, que eu conheço uns Marcelo Lopes, são tudo campeão, rapaz. Você tá bom, Marcelo? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Você é de onde? Eu sou de Sabaldia. Sabaldia? Explica pro meu público onde é que fica Sabaldia. Fica no Paraná. Paraná, que lugar do Paraná? Paraná é grande demais. Paraná entre Londrina e Maringá. O rapaz, entre Londrina e Maringá, agora ele arrasou, hein, rapaz? É, Sabaldia é uma filial boa aí, que dá sempre apoio pra gente. Fica mais ou menos ali nessa região que ele falou ali, próximo a Astorga, Rolândia. Assim, um lugar que o agro é muito forte e até os meninos aí de Sabaldia sempre dando apoio aí pra gente. Um lugar de terra roxa, né, rapaz? Lugar bom. Escuta, vamos começar a trabalhar um pouco aqui. O Matheus, ele é representante técnico de vendas da Openim. Quanto tempo da Openim, Matheus? Quase três anos de Openim. Trabalhando muito? Como é que é trabalhar na Openim? Cada ano na Openim, igual lá na Public, cada ano na Public vai por cinco. Aqui na Openim, como é que é? Não, é um pouco diferente. Aqui a gente tem um compromisso e graças a Deus aí, junto com o apoio dos meninos, estamos conseguindo fazer um bom trabalho ali no noroeste do Paraná aí, já há quase três anos aí, atuando ali, levando a tecnologia, o portfólio Openim aí, pro campo aí, pro produtor. O produtor brasileiro é um produtor que, o produtor sempre tá na vanguarda, eu gosto muito do produtor brasileiro, o produtor brasileiro, ele gosta de tecnologia, né? Sim, tecnologia, e os produtos hoje da Openim é tecnologia, né? É um produto que vem pra agregar aí no manejo, e assim, acredito que com um bom trabalho de campo, junto em parceria com os meninos aí, estamos conseguindo levar essa tecnologia na ponta, que a gente costuma dizer, né? Pro campo. Maravilha. Marcelo, vem cá, essa falinha fácil dele aí, no dia a dia, como é que é? Na verdade, trabalhar com Openim não é tão difícil, né? Pela segurança que ela nos dá dos produtos, o produtor, a partir do momento que ele abre a porteira pra gente começar a desenvolver um trabalho com ele, rapidamente ele cria uma segurança, uma estabilidade nos produtos que entrega o que realmente a gente leva pro produtor, né? O propósito que a gente leva realmente é o que entrega. Então, aí se torna uma sinergia. A facilidade que o produto nos dá de entregar o que promete, o produtor cria uma certa segurança e com isso o pós-revenda ali e o acompanhamento fica muito mais fácil. Agora, eu sei que o pessoal, eu não apresentei direito, mas o Marcelo trabalha na AgroGalaxy, a AgroGalaxy eu sei que o critério deles é muito grande pra incorporar um produto dentro do portfólio da AgroGalaxy, eu sei, eu acompanhei, eu conversei com a Malu, a Malu, a Malu não dá cuidado nenhum, gente. Pra entrar no portfólio lá, a Malu é criteriosa, né, rapaz? E se tá no portfólio da AgroGalaxy é porque vocês já comprovaram e provaram, né? Realmente, realmente. O produto passa por um grid, esse grid aí de dois anos, e ele só vai pra parte comercial do Galaxy se realmente for aprovado pelo pessoal do desenvolvimento. Entendi. Você é um craque, hein, ô Marcelo? Vem cá, você estudou aonde? Como é que é o seu background aí? Onde é que você estudou? Eu estudei em Paranavaí. Em Paranavaí? Paranavaí, Paranavaí. Que terra boa, né? Esse povo, ele é de Paranavaí e você é de Prudente? Exatamente, de Prudente. O Marcelo é um dos parceiros nossos, CTV do AgroGalaxy, Vem se destacando, né? Tanto aí, nessa promoção que a Openin ofereceu para os CTVs hoje. E assim, o CTV que se destaca, que tem vontade de levar essa tecnologia pro campo, e que usa nós da Openin, com certeza ele vai conseguir levar pro produtor, pro cliente dele, um bom trabalho. Vai conseguir levar um produto, igual ele falou, que sai da teoria e que chega lá na prática e mostra, e comprova resultado. Espetáculo aí, rapaz. Escuta, seus clientes estão felizes com o seu trabalho lá, hein? Com certeza, com certeza. E ó, você fica aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, pessoal, a próxima revista AgroRevenda, que circula no mês de janeiro, vai circular lá no Super Agro em Londrina, vai trazer o case aqui da AgroGalaxy, com foco no planejamento estratégico e na confiança dos parceiros, né? É, realmente. É assim que faz o serviço, né, rapaz? Sim, sim. Segurança, a gente tem que ter segurança, embasamento, responsabilidade. Eu acho que é o pilar pro sucesso do negócio. Maravilha. Querido, ó, parabéns. Eu soube que você é o campeão, você vai ganhar uns prêmios aqui, é verdade mesmo? Tamo na expectativa. Tamo aqui pra isso. Pra isso, é pra isso. Maravilha, parabéns, viu? Obrigado. Eu falei aqui com o Marcelo Lopes, campeoníssimo de vendas, eu falei também aqui com o Matheus e Paulo. Matheus, obrigado, viu, cara? Ô, Carlão, obrigado, que isso. A gente que agradece você, que tá sempre no apoio aí ao Agro, como você fala, na prateleira de cima. Te conheci no Super Agro ano passado. Pois é. Esse ano. Esse ano, exatamente. É, esse ano em janeiro. E sempre presente aí, sempre dando apoio, sempre levando aí bastante conteúdo interessante. Obrigado. Maravilha, é isso aí, gente. Então fica a mensagem pra vocês aí. A Agro Galaxi, foco no planejamento estratégico e na confiança com seus parceiros. Vai ser a capa aqui da próxima edição da nossa revista Agro Revenda. Quero aproveitar e mostrar aqui a capa da edição 101, que traz aqui o trabalho do pessoal lá do Roberto Mota, lá da Agro Amazônia. Obrigado pela gentileza de vocês estarem acompanhando aqui o trabalho do programa Fala Carlão, que fala direto da Casa Operim, aqui em São Paulo. Um beijão no coração de todos vocês e a gente se vê daqui a pouco no nosso próximo programa.